Aquele aberto de mão não foi adeus A nossa separação não convenceu Assim seja tudo pelo amor de Deus Ela que volta e eu não sei porquê Estava louco pra ver você Pois eu sei o que vão falar mal porque não cumpriu Até mesmo a júria que eu fiz antes de partir Até volte a sua palavra atrás Confesso que não podia mais A luz acabou E aí E aí E aí